Música Os ciclistas que participam da prova de Downhill neste domingo em Santos vão percorrer um trajeto bem mais colorido. O motivo é um concurso de grafite que mudou o visual das escadarias do Monte Serrat. A subida e a descida do morro a pé vai ficar mais leve, mas se bater um cansaço e alguém resolver dar uma paradinha para recuperar o fôlego, não vai ter como não ficar de olho nas mensagens. A água foi o tema proposto pelos organizadores do concurso. Foi bom o tema da água, foi ótimo porque é calorão, o pessoal se conscientizar para não gastar muita água e eu gostei, ficou legal. Os grafites dividem espaço com os nichos com a via sacra percorrida por Jesus Cristo. Participaram artistas de fora e do morro. Teve participação de moradores jogando, eles ajudavam a gente, davam água e assim por diante. Então, a aceitação do público que aqui vive, dos moradores do morro, é sempre positiva. Pois é, e antes que a água seja só uma vaga lembrança, é melhor prestar atenção no recado deste grafiteiro e ir economizando desde já. Pois é, e antes que a água seja só uma vaga lembrança, é melhor prestar atenção no recado deste grafiteiro.